A CIDADE NO BRASIL 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 O 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 São Paulo a Príncia do Acabalhão Não pode ser latim Sem transição ayer E não pode ser partidão E não pode ser turbidão Lá América é abolida Mas é o que acontece Lá China é chamada China É a África, é o que acontece São Paulo a Príncia do Acabalhão É bom dia nunca reconhecimento Anualmente não é proteção São Paulo a Príncia do Acabalhão Aspoa, pata-la-gatola Batra-la-pinta Afrikanal-kébúlán Batra-la-pinta E lé rebondé Nós que chantez ensemble Nós que friemos ensemble Nós que conniemos ensemble Travamos ensemble Réfléchis ensemble O que é que tu montes O que é que o país montes O que é amor montes O que é a joia montes Dê-ve-de-la, dê-la-la A lé-ve-de-la, dê-la-la A lé-ve-de-la, dê-la-la A lé-ve-de-la, dê-la-la Tchau, 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 tchau Amém. 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 Amém.